Como é que é pessoal? Daqui é o Silvio, sejam bem-vindos a mais um vídeo, pois é, desta vez, WWE, mais um episódio da nossa série favorita no canal. E, no último episódio, nós conseguimos duas vitórias, depois de, há dois episódios atrás, termos duas derrotas, no último episódio, conseguimos duas vitórias importantíssimas na subida de ranking, no ganho de XP e no ganho de respeito dos nossos adversários, que já estavam a ver o Silvio assim como meio bananes. Tivemos duas vitórias muito importantes, subimos já para a 6ª posição, estamos quase no meio da tabela e é muito positivo, ao que me parece. Obrigado a todos pelo excelente feedback do último episódio, obrigado a todos pelo excelente feedback, aliás, em toda a série WWE, já sabem que likezão é sempre bem-vindo e os recordes de likes sempre a ser batidos por vocês com a vossa força. Hoje, temos um combate muito especial com o Hideo Itami, porquê? Olha, eu ia dizer que o Hideo Itami era o 1st 1 contender, mas não é, já peteceu, ué! Sami Zayn é o 1st 1 contender neste momento, ao 1st... ao 1st position Sami Zayn, que é o 1st 1, que tem sido em 2º, porque o 1º é o Hideo Itami, o Sami Zayn passou do 3º para o 1º, e o 1º para o 3º diretamente. Ah, certo, eles lá sabem, essas situações e revelações. Next Super Preview, vocês podem ver ali o Hideo Itami. JAPONESE. JAPONESE. Será um... é japonês o gajo, amigos? Não sei, as pessoas não sabem, mas se for digo aí dos comentários. mesmo que não seja, ele tem ar disso, por isso que nós podemos lhe chamar japonês e podemos fazer também uma hashtag japonês, porque eu gosto de dizer japonês, japonês sabe o que é que este japonês não vos faz lembrar nada? se calhar não, vocês se calhar não viram o filme Pearl Harbor quem viu sabe o que é que se está a se referir aí está a minha nova intro amigos, nova intro, no último episódio já a pessoa lhe apresentou esta intro épica oh boy, estamos indo para um abraço hoje uma das super-stars estão preparadas e prontas para ir WWE Superstars, prontas para ir onde? 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 GBL, seu filho de puta o que? o japonês! idêô, itámi que era o gajo é coreano ou chinesa e a gente está a chamar japonês e, após o ringue, de Tóquio, Japão, o que é a espada rangers? ele disse a atámi é os ingleses a pronunciar o japones é o que é решил em português Certo, Silvio já está a sair do ringue, para o gajo entrar. Amigos, já sabem as técnicas, japoneses, Silvio rir, ué, ué, ué da feliz da vida. E vai ser um combate muito complicado. E já começamos bem, com um cloudzinho mesmo daqueles da ordem, daqueles da ordem, ai se lhe acerto. Uh, já estás a inventá-las, não estás Silvio? Já estás a arranjar a maneira de levar as minhas pingas. Olha aí meu, tu pensas que começas assim, e começas da maneira que tu queres, meu. Toma lá, e toma DDT. Só um bocadinho grande para ti, oh Itami. Tenho uma ginástica bem antes. Eu vou ser o combatente com mais altura e mais ginástica na história da WWE. Isso. Toma lá mais um, já sabem que este DDT é o ataque L2X, é um ataque que vocês gostam muito, porquê? Porque é um ataque rápido, e que resulta normalmente, ou 75, ou 80% das vezes. Ah, mas não é preciso fazer isto 3 vezes seguidas, ele já me sai naturalmente. Agora, 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 agora. Vamos aqui fazer o truco maluco, uma das minhas pingas e greveitos, etc. Isto é o que é a ideia do Itami, ele vou comigo em cima. E neste momento podemos tentar um, um dirty pin, só que não. Vamos tentar um pin normal, só mesmo naquela descarga de consciência. Isto é tudo que importa. Isto é o ganho, 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 ganho. Ganhei-lhe, meu, não ganhas. Ah, estou bem delente nisto, não dou? Que um combate este vai ser. Ah, cá monte, se tu consegues. Olha, olha, se eu fosse. O que é que queres daqui, meu? Toma agora, tu pensas que... Vamos ficar aqui. Olha, olha, livrou-se. Oh, meu Deus. Oh, Itami. Oh, Itami, Itami. Oh, Itami, Itami. Não te comeces a esticar, não pierre-me do ringue. Queres um DGT cá fora? Então toma lá disto. DGT cá fora, para partires já a cabecinha. Ah, já estás todo vermelho. Ah, já estás todo vermelhinho. Ah, já vais-te safar. Já vais-te safar, meu. Ainda me arrebentas com o nariz, meu. Dessa maneira, meu. Não tenho mais saves. Uh, meu Deus. Isto não se faz, Itami. Ah, sério? Ainda vamos perder por desqualificação, Itami. Está quente e não me partes a cabeça, meu. Oh, come on. Vanta, Itami. Olha, tem carrego da pausa. Olha, o gajo está a fazer o que hoje. Seven. Olha aí como eu já entrava por aí. Ah, ele veio para cima de mim. Olha aí, senhor Armitz. Olha aí, senhor Armitz. Tira e tem mais um. Mais um. Mais um. Mais um. Ai, não querias. Então, toma. 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 Toma, meu irmão. Então, agora, tu pensas que eu não vou conseguir assinar tu por meio que tu? Ah, já estás a arranjar a maneira dele safar. Faz um track. Um ataque. Igual. Pronto. Estás feito ao bife. Ei, man. Isso. Isso. Usa a tua grandeza, Celso. Usa a tua grandeza. És uma do Tobarro. Isso. Isso. Ah, vais partir espinho ao homem. Não, não. Passas isto. Cuidado com essa situação. Eu quero dizer, essa coisa é letal. Ah, não fizeste Artipinho. Eu acho que o Artipinho só dá para fazer uma vez. Menos sempre que eu fiz uma vez, não deu para fazer mais. Por isso, vamos o guardar. Temos a signatura. Vamos aplicá-la. Já. Ah, mas... Ah, sério? Ah, 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 ah. Come on Itami. Eu não fiz a signatura. Não fiz, não fiz, não fiz, não fiz. Ah, ah, ah. Eia, meu sonho. Ah, 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 ah. Deixa-me de safado, por favor. Não fiz isso. Oh, fuck that. Fuck that shit. Não é, amigos? Ele tem um finisher, meu. Por que foi assim na tour dele? Olha aqui, meu. Mas agora tu pensas que chegaste aqui e fazes o pin cover e vais-te embora? E eu fiz esforço. Uh, ruim time. Olha assim na tour seus... Ele simplesmente me lembrou de que ele está aqui. Uh, a sério? Drop kick de Itami. A deixar Seuss bem maltratado da situação. Ah, e não consegui safar outra vez. Vamos lá. O que é que tu vais fazer Itami? Vai fazer o finisher. Come on. Come on, meu. Como é que o moço faz isto? É cá fora. Pode ser que ele não me mande lá para dentro do ringue. Ah, Itami. Não venhas com esses truques, Madafekas. É que era feito aqui. É um oh my god. Ele fez um oh my god. Ele não fez um truque especial. Ele fez um oh my god. Ele fez um oh my god. Ele fez um oh my god. Que épico combate, amigos. Que épico. Não sei. Mais para o lado de Itami, mas... Vai daqui, meu. Vai daqui. Percebes o quê? E swing, sheen, muaaaasic. Esse cara só está sequeando. Inse de reno de novo. É, e devem ser. Isso é onde a acção precisa estar. Ei, gente. Eu perguntei o Itami em trás atrás de hoje, e é incrível, como o inglês chegou até desde a última vez que eu vi. Oh, não. O, esse slam não se parecia bonito. Oh, e uma vez que se sai de reno de reno, qualquer coisa pode acontecer. Anda, Sills, anda, levanta-te. Vou tentar ganhar porque... Ah, ele já está levantado. Ah, já saiu. Ainda vais arranjar a maneira de tolerar, Sills. Olha aí, olha aí, olha aí. Uh, já sabia o que ia fazer. Porcaria. Incrível. Ele está subindo. Uh, 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 eu gosto de estar enervado da cabeça. Está enervado da cabeça. Ah, camontezinho. Já sabia que não ia safar. Como é que tu vai chamar disto agora? Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Vai fazer cover. Não, não fez. Foi a tua desgraça. Eu avisei-te, meu. Foi a tua desgraça. Eu avisei-te, Itami. Olha, não deu. Uh, camontezinho. Ai, é meu... Não dá para... Não? Ah, não faço. Ai, vai me perder a cabeça. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ah, sério? Isso, safa-te. Uh, sapaste. Aba quente. Sapaste. Aba quente. Aba quente. Aba quente. Isso. Isso. O que é que tens aqui para ele? O que é que tu tens para ele? A menina está na mão, o que é que tem ele? Desculpa, desculpa. Desculpa, desculpa. Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe a signature. Ah, esta signature. Eu, 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 vou alterar a signature. Eu vou alterar. Digam em nos comentários o que é que vocês ganham com o Silvio Sementar. Ainda se tu achas não ganha-lhe. Ganha-lhe. Ganha-lhe, ganha-lhe, ganha-lhe. Vira, vira, vira... Isso. Vem, Silvio. Isso. Vem, jogado, miúdo. Puta pé na boca? Olha se eu fosse outra vez. Ah, come on, Itami. Deixa-me... O que é que é esse, meu? Ah, o que é isso? Estamos a dançar? Uh, o Yurikana, mas anda com música rapeta. Algumas pessoas usam outras palavras para descrever o que acabamos assistindo. Come on, Itami. Deixa-me um bocadinho. Ah, fez a signatura dele. Fez a signatura dele, palhaçada, meu. Qual é que é isso? Qualquer vez que você pode estragar as opções juntos assim, ajuda a confundir e desmantelar o seu oponente. Eu acho que já fui, amigos. Acho. Não tenho a certeza. Ele vai fazer-me cover no meio do ringue. Digam adeus, amigos, aos Seals. Eu acho que é isso. Uaah! Se feio-me! A terceira, a terceira! Banta-te! Ah, não dá, amigo. Não dá para fazer a minha signatura. A minha signatura é muito má. Desta maneira já me partiu a cabeça. Eu preciso de assistência médica. Ele será victorioso? Eu acho que é isso. Um, dois, três! 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 Eu posso acreditar o que vimos durante estaannée, meu... O combate não me correu bem, correu melhor a ele. E ele soube aproveitar essa situação. Mas eu fiz o Copa U, amigos. O Itami é muito forte. Para mim, neste momento. Voltamos às derrotas. O último episódio foi de duas vitórias, amigos. E eu não quero voltar aos episódios de duas derrotas. Vamos ver, não vamos ver, amigos. Vamos ver o que é que conseguimos fazer no segundo combate deste episódio. Episódio épico. E espero contar com o vosso apoio, amigos. O Silvio se perde, mas perdemos uma batalha. Não perdemos a guerra. E vocês sabem-se que... A vingança vai ser terrível quando eu apanhar da próxima vez o Itami. Bem, vamos estimular para já, para já. Vamos estimular esta situação toda. Já está. Team One ganhou. Darren Young vezes o título de O'Neill contra o Calixto e contra o Sin Cara. O Rusev ganhou o Adam Rose. O Jack Swagger ganhou o Budalas. O Fandango perdeu com o Neville. O Kevin Owens ganhou o Curtis. Axel. Sami Zayn perdeu também com o Finn Balor. Go Back to Home. Mais uma semana de NXT. E estamos à porta. À porta do Purple View NXT Arrival. Que vai-se passar no próximo episódio. No episódio da semana. Durante a semana. O episódio durante a semana. Vamos ter um próximo papel. Provavelmente. Só se não lançar o episódio durante a semana. Mas já acho que é um pouco provável que isso aconteça. Mas vamos já para o próximo combate deste. Que é o que, neste momento... A gente quer ver Tyler Breeze mais uma vez. Tyler Breeze. Já lhe ganhei duas vezes. Se não estou em erro. Se estiverem errados. Corrijam-me. Mas espero ganhar. Mais uma, né? Não sei se já perdi algum combate com o Tablet Breeze. Mas penso que não. Ou perdi-lhe. A minha memória é mesmo muito mágica. Eu não queria fazer publicidade. Mas eu acho que vou ter. Mesmo que começar a tomar mesmo o Fand. Porque a minha memória é ainda mesmo uma lástima. Quer dizer. Cada vez é pior. E eu sou o Eda Novo. Às vezes fico groupado com isso. Não sei. Aqui vamos lá. Um combate no meio. Olha, 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 olha. Ah, come on. Sério? O Warby já está no chão? E esses dois retornaram o combate em um braço. Vamos estragar já o combate. Oh, meu filho de foda. Este combate está rapidamente spiralingado em caos. Em um acidente. Sem o Warby está no chão. Sim, essa chave parece intenso para mim, Michael. Mas acho que isso é exatamente o que eles queriam acontecer. Volta entre as roupas. Aí começa a ser o combate. E isso é uma boa coisa. Aí começa a ser o combate. Eu estou a tomar lá um clothesline. Eu estou a tomar lá um clothesline. Aí começa a ser o combate. O combate diferente. Sem Indra, sem nada. Olha, olha. Olha, olha. Viste o Barço? O Barço? O Barço? O Barço? E... Bulldog? Oh, ia, zé. Esquece. Já está a verminhão. Já está a verminhão. Aí, pedido de ter feito dirty pins. One, two... Só fosse... Estes TARDICs também fazem as contagens boas devagar. Coidei comigo que sou moedas rápidas. TARDICs corruptos. Só... CAMANDO, meu. E se ele... Acorda o gajo. Flor e vela. De uma figa. A flor e vela. De uma figa. Acorda. Ah, vai safar. Já sabia, meu. Come on. Já tem 50% ele. Ah, não. Sou o beco que tem 50%. Olha aí, meu. Não, não, não. Por favor, por favor. Uh, come on. Um segundo, mas vai ser fechado amanhã. Isso pode ser fechado por um tempo. Sai daqui. E agora, coxa. Isso. Olha aqui. Pum. Suplexinho, abençoe. Gentlemen, suplex. Não, ele sabe o sujeito, o Tyler Breeze, não. Come on, come on, come on. Tem mais um sujeito, se os povos sabe. Isso. 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 Tem mais gato, se eles curtam, curtam. Sua carreira de modelos é a fundação de um dos seus muitos modelos. Isso não é o que ele está usando, mas quem? E ele está indo para trás. Eu não o canto. Não, não o canto. Não, não o canto. Nada de bom vai acontecer aqui no chão. Oh, olha a emoção. Oh, uau. Ai, é que puta pé na boca, meu. Às vezes aparece a cena do pin, do pin das cordas, mas... Olha outra vez na boca. Ai, estes puta pés são bem brutais, meu. Ah, vai levantá-lo. Vai, vai safar. Oh, pumba. Cada vez que faço X com 11 no chão é certinho e direitinho. Isso não pode ser suficiente, né? Ah, não. E ele sai daqui, meu. Ah, estás muito nervoso. Estás. Já te vou contar uma história. Não pode ser a segunda... Derrota da noite, meu. Do episódio. Oh, come on. O que ele está fazendo? Está indo. Estás no conto, Raf. Um. Doce. Ah, será? Há tanto tempo, meu. Para o mercado... Porcaria do terceiro ponto, meu. Ah... Sai daqui. Sai daqui, meu. Ai, já vem, nós. Pim, lá para fora. Desarmos a gente, não é esperto. Ah, não dá para subir o rim... As cordas do lado de fora. Mano. Ele ainda está abaixo após esse movimento. Eu quase me pergunto se a bola dele foi realmente errada lá. Standing pode não ser uma opção após isso. Bem, estamos no movimento aqui. Ele quer que esta batalha decidida dentro do ringe. E é por isso que é um grande atleta, é tão importante para a bola. Estes são tão bons dentro do ringe de estar no chão por muito tempo. Eu não concordo com você, Keng. Ah, vamos. Não te safas disto. Tu não te safas disto, é mentira. Ah, vem ele para o cover outra vez. Olha aqui, mas os shoulders estão down. Mas eu não vou ficar down muito tempo, meu. Levanta, levanta, levanta. Estás a demorar muito tempo para levantar. É o teu problema, meu. É o teu problema, meu. Estás abandonado. Ainda bem, anda aqui. Anda aqui. Isso, costinhos é que eu gosto. Vira-te. Isso. Isso. Oh meu Deus. Isso. És tão bruto. És tão bruto. És tão bruto. 1. 2. É. 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 É só acreditarem. Winner. By way of pinfall. Vai buscar. É. 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 3 combates. É. 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 Sei it the Punkt. Dizemários e espero fazer bertando a sua pergunta. Acho que está a responder. Perceberam, amigos? Hastily. As perguntaram se era um rumor se era verdade que eu estava aleijado. Eu disse que estou 100% , que é apenas isso . E que estou a treinar way for, estou isto e aquilo почти por escrito, um manda feito e원이śmy e eles querem a música basicamente a outra opção era a dizer que eu estava aleijado e queixar não faz o meu estilo e também não podia deixar do referido olha o run cap o nevo tu conectou da double capa 16 server ah isso não vai mal já subimos baron corbin este momento é o sexto clasificado porquê porquê porque se está no top 5 oh my god top 5 de nxt first one contender é o Kevin Owen neste momento que subiu e deixando Sammins ainda na segunda posição e deu Itami é o terceiro está também o porquê nós perdemos com Itami ele está uns dois lugares acima no ranking nós vamos ter a oportunidade com certeza brevemente a lutarmos quanto Itami outra vez aqui é isto já tínhamos visto Neville perdeu com Budalas Adam Rose ganhou o Itami Adam Rose também aqui bastante forte parece Jack Swagger ganhou o Fandango Rousseff ganhou o Zayn o Finn Balor ganhou o Kevin Owens não ganhou porque Kevin Owens mais uma vez a ganhar ou Finn Balor já não é a primeira vez que eu vejo que ele ganha Kevin Owens provavelmente o próximo e aqui podem ver no calendário Kevin Owens provavelmente o próximo NXT ou o Silvio né vocês como viram ali no calendário amigos próximo episódio vamos ter se tivermos dois combates vamos ter um Superstars e o outro o Purple View vocês estão aqui a ver NXT a rival e promete ser épico não sei combates é que me vão dar mas espero que seja uma cena daquelas me maquiabres ok amigos espero que tenham gostado mais do episódio especial porque na vossa companhia é sempre especial já sabem que sem vocês isto não tem graça nenhuma deixem aquele apoio épico até à próxima e fui haha